Liberdade não é algo que se dá a alguns e se nega a outros. Liberdade é assim, ou todos têm ou ninguém tem. A Constituição precisa ser cumprida, a gente precisa lutar contra a censura. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe e convido vocês a participar do Ato pela Liberdade nesta terça, 25 de outubro, no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, a partir das sete da noite. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leda Nagli, eu sou jornalista há várias décadas e passei aqui para dizer que dia 25 de outubro de 2022, às sete da noite, no Vão do MASP, vai acontecer um ato contra a censura. Como jornalista, eu não poderia deixar de ser contra a censura. É claro que eu sou contra a censura. Censura nunca mais, cala a boca, já morreu. A gente já ouviu tantas vezes isso. A gente já fez tantas manifestações. Eu comecei minha carreira quando havia censura nas redações dos jornais. Eu não quero nunca mais censura, não. Censura nunca mais. Olá, turma. Rodrigo Constantino aqui. E eu tenho sido alvo de muita perseguição. A Jovem Pan também. Mas veja, não sou só eu. A censura voltou ao Brasil. E isso vai pegar todo mundo. Não adianta você achar que está protegido. Não adianta você ficar numa zona de conforto. Todo mundo é alvo dessa censura. E é por isso que é fundamental lutar pela nossa liberdade de expressão. Na terça-feira, às 19h, em frente ao MASP, na Avenida Paulista, haverá um grande ato, uma grande manifestação, em defesa da liberdade de expressão. Eu espero vocês lá. Meu nome é Roberto Mota. Eu sou escritor, engenheiro e comentarista da Jovem Pan. A censura voltou ao Brasil. Primeiro, se censura posts de redes sociais. Depois, vão censurar as conversas de bar. E, por último, o pensamento. Não podemos assistir a isso, calados. Terça-feira, 19h, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Venha demonstrar a sua indignação. O silêncio não vai proteger ninguém.